Oh, 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 oh Eu se zale, tá na vó anima Cê vai sonhar, vai me ver Eu se zale, tá na vó anima Cê vai sonhar, vai me ver Cê vai sonhar, vai me ver Eu se zale, tá na vó anima Cê vai sonhar, vai me ver 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 Eu se zale, tá na vó anima Cê vai sonhar, vai me ver Eu se zale, tá na vó anima Eu se zale, tá na vó anima Cê vai sonhar, vai me ver Eu se zale, tá na vó anima 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 Eu se zale, tá na vó anima